Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, e hoje a gente vai dar continuidade a série de vídeos que contam a história em linha cronológica de uma das maiores sagas da Nintendo, The Legend of Zelda. Hoje a gente vai falar aqui de um jogo muito especial para mim, que foi lançado no GameCube, eu estou falando de The Legend of Zelda Four Swords Adventures. Esse aqui não é o mesmo Four Swords Adventures que foi lançado como um modo extra na versão de Game Boy Advance do A Link to the Past. Esse aqui é um jogo completamente novo e original, lançado pelo GameCube. Só para a gente entender melhor aonde esse game se encaixa na linha do tempo de Zelda, é importante que a gente saiba que ele vem depois de Twilight Princess. Antes dele, Zelda Majora's Mask iniciou a linha do tempo do Link criança, depois de voltar no tempo lá em Ocarina of Time. Vocês podem ver todo o desenrolar desses acontecimentos nos outros episódios dessa série aqui na playlist que está na descrição. Antes de entrarmos especificamente na história do game, há um evento muito importante que precede a ele, a criação do Shadow Link. Entendam, esse aqui não é o Dark Link, ele é o Shadow Link. Centenas de anos após a morte de Ganondorf, o povo de Hyrule se reconciliou com a tribo de Ganondorf, os Gerudo. E parecia por muito tempo que a paz prevaleceria no reino. No entanto, assim como a maldição que foi dada por Demise no final de The Legend of Zelda Skyward Sword, o novo Ganondorf nasceu na tribo dos Gerudo, sendo a reencarnação do Rei das Trevas, derrotado pelo herói escolhido pelos deuses. Então, o novo Ganondorf roubou o tridente da pirâmide antiga e o espelho obscuro do Templo das Trevas. Este espelho, que servia de prisão para uma antiga tribo das Trevas, tinha a capacidade de refletir o coração maligno de seu portador, dando assim a luz a inúmeras criaturas demoníacas. Com esses dois objetos, Ganondorf então planejava libertar Vaat de sua prisão dentro da Four Swords, e então criou uma contraparte de Link com o espelho, chamado Shadow Link. Mas isso causou uma enorme tempestade que aterrorizou os cidadãos de Hyrule e a própria Princesa Zelda. E assim, a gente começa a nossa nova jornada para The Legend of Zelda Four Swords Adventures. Há muito tempo, no reino de Hyrule, um feiticeiro do vento chamado Vaat apareceu. Vaat aterrorizou as pessoas e raptou inúmeras donzelas de seus lares. Quando a esperança parecia perdida, um jovem garoto, carregando pouco mais do que uma espada, apareceu. De acordo com a lenda, quando este jovem saca sua espada, ela se divide em quatro. Os quatro que são um trabalham juntos para derrotar Vaat. O herói então usou a sua espada para selar Vaat em uma área remota de Hyrule. O povo então batizou essa lâmina de Four Swords e construiu um santuário ao redor dela. Lá, ela permaneceu sem ser perturbada por muitos anos. E então, estes anos se passaram. Vaat conseguiu quebrar o selo que o aprisionava e raptou Zelda, a Princesa de Hyrule. O amigo de infância de Zelda, Link, utilizou o poder da Four Swords para selar Vaat novamente. E por mais alguns anos, o povo de Hyrule acreditou que seu reino estava seguro. Até que... Em uma noite tempestuosa, uma nuvem de tempestade pesada e carregada chega sobre Hyrule, deixando todos os seus cidadãos com medo. A Princesa Zelda, então, decide visitar o seu amigo de infância de extrema confiança, Link, com o objetivo de verificar a Four Swords. Zelda temia que o selo que havia aprisionado Vaat pudesse ter enfraquecido. No castelo, Link e Zelda se encontram com as seis donzelas que protegem Hyrule, bem como o santuário da Four Swords. Com a ajuda das donzelas, Zelda invoca um portal para o santuário. Antes que tivessem a chance de entrar, uma figura escura e com o mesmo formato de Link aparece. Chamado de Shadow Link, esta criatura das trevas sequestra e sela a Princesa Zelda e as seis donzelas em um cristal. Depois, Shadow Link entra no portal e Link fica sem saída. Ele precisa seguir. Chegando no santuário, Shadow Link provoca Link para que ele empunhasse a Four Swords. Ao fazer isso, ele não só se divide em quatro, mas também libera o selo que prendia Vaat. Shadow Link, então, havia conseguido o que ele queria. À medida que Link segue sua jornada para encontrar sua contraparte maligna, ele descobre que a criação do Shadow Link e a libertação de Vaat é apenas uma parte de um plano ainda maior. As coisas se complicam mais ainda quando o mundo das trevas aparece e começa a abduzir os cidadãos de Hyrule. Nesses desaparecimentos, Link descobre que os cavaleiros de Hyrule também desapareceram. E com isso, versões malignas deles foram deixadas para trás. Os quatro links seguem a sua jornada até descobrirem o ser maligno por trás de tudo isso. O Rei das Trevas, ele mesmo. Ganon Ganon havia roubado, lá no início da trama, o tridente para assumir o controle de parte de Hyrule e o espelho obscuro para criar o Shadow Link. Feito isso, Shadow Link conseguiu aprisionar as seis bonzelas de Hyrule e libertar Vaat novamente. Assim, Ganon conseguiria mais membros para seu exército. Vaat, sem saber disso, seguiu os planos de Ganon e criou mais monstros para o exército. Os quatro links, que são na verdade um, decidem então salvar as donzelas dos santuários, recuperando o espelho da escuridão para poder derrotar o Shadow Link e Vaat. Mas feito isso, ainda havia mais um vilão a ser vencido, Ganon, o Rei das Trevas. Link bravamente trava uma luta feroz e depois de muita dificuldade, finalmente consegue derrotar o Rei Demônio e o sela definitivamente na Force Sword. Agora, diferente das outras vezes, Ganon não estava selado no reino sagrado ou até mesmo no Twilight Realm. Ele sequer havia sido derrotado pela Master Sword. Dessa vez, Ganon estava selado na Force Sword. E assim, a paz retorna à Hyrule e o povo comemora novamente que o poder maligno que rondava o reino, finalmente havia ido embora. Finalmente havia ido embora. Tchau! 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 E é assim meus amigos que acabam os curtos eventos desse jogo tão especial The Legend of Zelda 4 Swords Adventures, como eu falei ele é um jogo diferente do The Legend of Zelda 4 Swords Que foi lançado pra Game Boy na época, aqui vocês podem ver a capa dele pra Gamecube Aqui dentro ele tem esse CDzinho que é um dos mais bonitinhos que eu acho né, utilizando essa corzinha verde Esses CDzinhos são muito fofos de Gamecube né, e tinha um manual bem bacana Aqui na parte de trás vocês podem ver que esse aqui era um jogo que ele foi pensado pra ser jogado Tanto no single player, quanto também no modo multiplayer, utilizando os Game Boy Advances né Cada jogador com a sua própria tela O manual dele também é super legal, bons tempos que tínhamos manuais nos jogos né Vocês podem ver aqui, o manualzinho dele é cheio de ilustrações, detalhes, como utilizar os Game Boys Tinha parte da história também contada diretamente através de ilustração e cada um dos detalhes dos personagens Olha que bacana Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar um like aqui nesse vídeo Se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho de notificações Porque na semana que vem, ou melhor, todos os domingos temos um novo episódio dessa série de timeline maravilhosa Que não poderia ser feita sem a ajuda dos nossos queridos amigos do site Nerd Week O Nerd Week é um dos melhores sites de cultura geek que você vai encontrar no Brasil Eles estão sempre atualizados com artigos e notícias Então, se você quiser apoiar aqui a nossa série, dá uma olhadinha na descrição, clica no Nerd Week e favorita lá o site Para vocês não esquecerem de acompanhar tudo por lá, beleza? Se vocês quiserem acompanhar aqui ó, a timeline de Zelda no livro que criou esse conceito e organizou isso tudo para os fãs Dá uma olhadinha na descrição, que eu vou deixar um link da Amazon, para vocês poderem comprar esse livro maravilhoso Assim como outros livros que todos os fãs de Zelda gostariam de ter, né? São livros realmente maravilhosos, contando a arte, a história, tem até parte de mangá Nossa, esses livros são realmente maravilhosos, gente Olha que linda essa arte aqui Meu Deus! Os links estão todos aqui na descrição, assim como outros links como o micro SD card Outros acessórios para o Nintendo Switch Agradeço demais se vocês forem comprar alguma coisa na Amazon Utilizarem os meus links, que não te atrapalha em nada, mas ajuda o nosso trabalho aqui no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui meus amigos, a gente se vê nas redes sociais Arroba Rodrigo Coelho C, tanto no Twitter quanto no Instagram E nas lives na twitch.tv barra coelho no Japão Até o próximo vídeo, um tapa na pata do coelho para dar sorte e valeu! Tchau, tchau!